Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos pro Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia. A costureira que faz as roupas de um filme ou o dono de um restaurante que alimenta uma equipe de produção pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é pra lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e pra reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer. Nós somos a indústria audiovisual do Brasil. Bem, eu acho que dá mais ou menos uma ideia do que isso faz parte de um filme que foi produzido com a colaboração de várias empresas produtoras, finalizado, que está sendo divulgado através de várias televisões, uma campanha de esclarecimento, justamente dentro do ponto que eu falei, que foi o ponto da importância do audiovisual. Vou mostrar alguns sinais que foram preparados para aprofundar mais o conhecimento e eu acho que depois, né, o Ivan, se tiver tempo, espaço, a gente teria um pouco de tempo para algumas perguntas, não é isso? Então, vou seguir para tentar fechar a apresentação com tudo e vou tentar explicar as transparências, os slides que aparecerem. Isso aí, na verdade, dá um panorama geral, né, a gente está falando de um dos poucos setores da economia brasileira que cresce constantemente há, não sei, 10 anos, ou um pouco mais, talvez, né, gera 42 bilhões de reais e um pouco mais de receita, recolhe imposto de 2,13 bilhões mais 1,25 de impostos indiretos, e isso é importante lá na frente, a gente tem aí uma coisa que soma quase 4 bilhões de reais em impostos, né, e adiciona é importante compreender o conceito de valor adicionado, adiciona 24,5 bilhões na academia, o que é que é o valor adicionado da academia, da economia, o que é que é o valor adicionado? O valor adicionado é exatamente o resultado da atividade ou da empresa que é gerado e que volta para os seus empregados, para os seus financiadores, para os seus produtores e para o governo em forma de impostos, né, isso daí é o que a gente é o que a gente diz que, digamos, seria, no linguajar menos economista, menos economista, seria o lucro, né, que volta para o mercado, para as pessoas que fizeram com que isso ocorresse. Próximo slide. Esse é simples, esse daí é que mostra uma tendência clara, deixa eu só me explicar uma coisa, que os dados estão indo até 2014, né, hoje esses valores são muito maiores, porque os dados de 15 e 16 do IBGE e da pesquisa do modo de comércio não estão ainda disponíveis. Isso dá para não estar disponível. Mas, de qualquer maneira, isso daí é só para dar impressão, para dar a sensação de que tem uma tendência estabelecida de crescimento de valor, valor adicionado na indústria do audiovisual. que vai ser confirmada, desculpe, um pouco mais à frente, com uma outra transparência que não é essa, que vai mostrar o crescimento dos empregos. Isso daqui é interessante entender, está um pouco horrorosa na realidade da leitura, a qualidade, mas essa pizza aqui demonstra a mudança do audiovisual de 2007 para cá, para 2014, estou dizendo que é muito mais rápida de 2014 para 2018. Essa torta maior, que essa parte da torta maior significava em 2007 63% da torta, que era TV aberta. Quando chegou em 2014, até como consequência de leis 12485 da TV paga, a operadora de TV por assinatura cresceu e tomou lugar, o lugar que era ocupado pelo TV aberto. É um fenômeno mundial. A TV aberta cada vez mais fica uma TV que será consumida em função dos noticiários, de expor, essa coisa todinha, e a TV fechada, onde você assina e vê um filme. Se você for para 2018, vai entrar um componente novo ali, que é o vídeo sob demanda, o VOD, que é a Netflix da vida, que é a Amazon Prime, que é HBO, tudo isso que acontece que a gente não percebe porque a velocidade é muito grande. Mas todo mundo aqui conhece e sabe o que é do que eu estou falando. Isso daí é uma coisa que a gente não vai perceber mas vai acontecendo. E isso afeta tudo. Afeta tudo. Isso remete para a primeira conversa sobre, no caso do VOD, sobre a abolição das fronteiras que a gente não tem. As fronteiras que a gente não tem mais. É importante por isso que eu quero dizer isso aí, que o movimento de mudança ele é muito veloz. Ele é muito veloz. A próxima transparência também, o azulzinho mais claro é o azul mais escuro da direita é o audiovisual que mostra também aqui uma pequena tendência de crescimento que este ano a gente está falando de 169 mil empregos em 2014. Eu posso dizer sem imagem, sem medo de errar esse número hoje com o crescimento do audiovisual nesses últimos cinco anos isso deve ser hoje em torno de 200 mil empregos no mínimo hoje. Porque a indústria não parou de crescer. Nesse daí 30% dos vínculos registrados se refere a empregos da indústria audiovisual que se compara com a impressão gráfica que hoje também está um pouco mais sensível por causa da digitalização quanto o rio com esporte. É uma coisa que você tem que levar em conta. Isso do ponto de vista muito mais no país que a gente tem hoje uma taxa de desemprego infelizmente muito alta. Empregos indiretos. Empregos indiretos. Empregos indiretos a gente sabe do que é que é. Ali em cima para cada emprego direto do setor do audiovisual a gente tem dois empregos gerados em outros setores que tem relação ao audiovisual. Quais são outros setores que a gente tem? Quando você faz um filme faz uma novela faz uma série faz qualquer coisa você contrata marceneiro para fazer cenário você contrata costureira para fazer obra escolar você contrata fornecimento de comida você contrata então esses empregos indiretos daí para que a gente tenha uma perspectiva melhor isso somando hoje isso deve estar para mil quatrocentos mil empregos e para ficar mais fácil você vai no IPGR e procura o número médio dos componentes da família brasileira ele vai de 2,9 cabeças a três cabeças estou dizendo aqui quatrocentos mil empregos a gente está falando isso significa três um milhão e duzentos mil pessoas que hoje dependem da industrial do visual para comer para viver para morar para socializar é uma coisa que a gente não faz muito a conta mas é mais do que importante isso daí deixa eu ver se eu estou seguindo certo a outra transparência massa de salário a massa de salário do audiovisual é essa daqui essa azulzinha tem a tendência de crescimento essa está mais nova a fonte é mais nova e é uma massa de salário que gera um salário médio alto para o que a gente tem hoje na realidade normalmente o salário médio da indústria audiovisual ele é mais alto porque ele imprime ele precisa de ter criatividade precisa de ter conhecimento de preparação técnica essa coisa todinha que muitos setores não tem não precisa está aí o aumento da base de salário 58% do período de 7 a 14 está maior hoje o salário médio e a gente a gente do audiovisual responde por 0,51 da massa de salário quanto 0,24 do turismo mesinha somente então a gente segue mais um pouco que é um resumo que é isso daqui eu falei de uma maneira ou de outra passei por cima mas essa tela fica um pouquinho aí agora para que a gente tenha na cabeça que o audiovisual brasileiro responde por 0,46 do PIB nacional mais de 13 mil empresas ali tem a transparência na minha opinião hoje porque os dados são mais antigos deve ser 400 mil emprego o valor adicionado que eu falei que retorna cria a propriedade intelectual brasileira que poucas pessoas também conhecem o que é a propriedade intelectual brasileira intelectual de qualquer país pode ser uma receita de bolo pode ser um livro pode ser um filme pode ser tudo que envolva cultura e envolva criatividade essa é a propriedade intelectual e quando ela cresce no Brasil quando ela é feita no Brasil ela gera emprego dentro do Brasil então isso é um resumo vai ficar um pouco por aí agora que eu queria mais que eu queria dizer mais alguma coisa sobre a questão que eu toquei anteriormente das aquisições e das fusões das grandes empresas tradicionais ou não tradicionais da mídia digital a gente vê o seguinte a demonstração da importância do mercado audiovisual não somente como forma de monetizar mas como forma de exportar cultura como forma de exportar formas de viver e atrás disso daí vem o que? vem os padrões de consumo que são ditados por isso a gente já conhece a história antiga mas é sempre bom repetir que no pós-guerra no pós-segunda guerra na realidade o American Way of Life ele foi exportado para o mundo inteiro através do cinema americano ali era um pouco mais difícil porque você tinha que fazer uma cópia tinha um laboratório tinha que mandar um frete tinha que chegar aqui tinha que desembaraçar hoje isso não acontece mais hoje essa mesma coisa ela acontece enquanto a gente está aqui conversando então não está aqui vou mostrar a seguir a brincadeira de aquisições é o seguinte são números que você não está acostumado a ver não ser na economia no total da economia a gente pega AT&T AT&T todo mundo conhece a maior operadora de telefonia de internet do mundo e ela chegou lá atrás acho que foi em 90 ela resolveu expandir e ela comprou a Sky que a gente tem no Brasil ela pagou 49 bilhões de dólares na Sky expandiu a rede precisava de conteúdo para abastecer essa rede daí o que é que ela fez ano passado ela acordou e comprou o Time Warner pagando 85 bilhões de dólares exemplo a gente segue um pouco mais à frente pega a Disney a Disney que já vinha de vagazinho comprando e adquirindo empresas de produção de conteúdo e de tecnologia ela de repente esperta compra a rede de televisão aberta ABC americana atrás dela compra por exemplo a operação da Fox Family e paga 5 bilhões e paga 5 bilhões compra a Pixar Animation do Steve Jobs paga mais 5 bi compra Lucas Films do George Lucas Star Wars paga 5 e compra a Marvel pagando 7 bilhões de dólares a Marvel dos Vingadores esse está encartado aqui até antes de ontem que pertence a Disney aí quando chega o ano passado ela também desperta vê o movimento das outras e compra o que? compra a Fox completa por 75 bilhões de dólares aí a gente dá um passo mais à frente eu vou botar a preparação agora para que a gente ter ideia tenha consiga pensar porque pensando com números é mais fácil quando falta dinheiro no bolso da gente a gente sempre pensa com mais rapidez então não vou mais na frente eu vou mencionar Conquestra que era a primeira fornecedora de serviço de TV a cabo nos Estados Unidos a segunda fornecedora de serviço de internet nos Estados Unidos comprou a NBC Universal junto com o Estúdio pagou 30 bilhões de dólares comprou a DreamWorks Animation que fez o Shrek entre outros e aí também despertou como ele já tinha a NBC Universal que produz conteúdo comprou a operação europeia da Sky por 39 bilhões de dólares a operação que a Sky foi obrigada a vender porque tinha excesso de concentração e a comunidade econômica europeia levou isso muito a sério então um resumo tá aí vamos lá fazendo Time Warner todo mundo HBO a dona de HBO entre outros Game of Thrones que todo mundo boa parte das pessoas viram por aqui eu conheço estude que produziu Batman que produziu é inumerável total de investimento da AT&T 134 milhões de dólares naquelas compras que eu fiz que eu fiz aquelas compras que eu que eu falei um pouco atrás isso é mania de grandeza é sempre bom melhor do que de aí vem a Disney que compra a Marvel que eu falei Vingadores aqui que é o protocolo que os Vingadores vingou-se dela ela estava com o filme cartaz de Pernos Boatres mas os Vingadores foram lá e pum se vingaram e tiraram ela de cartaz é uma coisa que é uma das coisas que precisa ser vista com mais com mais propriedade aqui no Brasil mas continuando pois é continuando né compra a Adina compra a ABC depois a Pixar Lucas Filmes a Marvel e adquira a Fox investiu 111 5 milhões chega a conquista essa que eu falei que era a principal fornecedora do serviço da internet e a segunda fornecedora do serviço que teve a cabo nos Estados Unidos que já tinha comprado a Universal já tinha o conteúdo com ela aí comprou o que? comprou a operação da Sky da Europa pagou 75 bilhões essa brincadeira daqui pra que a gente também tenha uma forma de comparar tá aí pois é não precisa falar né tô dizendo a gente tá falando da reserva de guarda-forte de um país como o Brasil o último dado aqui disponível pode não ser 398 pode ser 395 ter uma flutuação cambial pelo que seja mas isso aí são as reservas cambiais de um país que hoje deve ser a oitava ou a nona economia do mundo não tenho muita certeza disso mas então né apesar de os números que eu falei anteriormente do audiovisual brasileiro que o mercado gera 100 importantes porque você tem que colocar isso em perspectiva que tá falando do país e você não pode deixar de colocar em perspectiva um setor que gera 400 mil emprego hoje tá certo os números que gera 24 bilhões de valor adicionado que gera impostos que gera faturamento bruto essa coisa do dia são números que ficam pálidos né pra dizer o mínimo quando você vê uma operação dessa que aconteceu e tá acontecendo vai sair mais coisa daqui a pouco a pergunta que a gente faz é justamente essa daí quando você vê a magnitude e o tamanho e a movimentação né por que isso daí aí você tem que pegar essas empresas que estão aqui e lembrar uma coisa tem uma o americano gosta muito de fazer siglos né adora siglos né é P.O.W Paul Prisoner of War ele não chamava o cara de prisioneiro ele chamava de P.O.W né da guerra mundial do Vietnã ele chamava de P.O.W era assim o P.O.W e tal P.O.W é prisioneiro de guerra é prisioneiro of War nos sistemas de televisão um pouquinho vou tocar na frente é você tinha três sistemas na época final de 60 começo de 70 e o governo brasileiro na época tinha que decidir qual sistema que usaria porque em 70 começaria a primeira transmissão do TV Acores que era com todo mundo todo mundo lembra disso né você tinha o que você tinha três sistemas o C.C. o francês eu vou expandir um pouco mais depois o C.C. o francês o P.O.W europeu que era usado pela maioria da Europa e o N.T.E.C americano que já era usado pelo Japão também o americano de novo como gosta de sigla né criou esse N.T.E.C que era um sistema que tinha um problema com relação ao P.O.W ele tinha algumas fluctuações pela quantidade de linhas que ele transmitia e isso afetava a cor a tradução que o mundo deu pra N.T.E.C foi never twice say color quer dizer o sistema que não repete a mesma cor duas vezes essa brincadeira de criar sigla não quer dizer muita coisa mas eu acho que dá um pouco de de sei lá de mais familiaridade com as ondas asianas mais fica mais ficar mais aquela coisa toda né aí a pergunta vem a pergunta vem por quê por que essa movimentação por que esse frenesio de aquisições de consolidações eu tava falando uma coisa que eu não terminei de falar mas eu vou voltar esse frenesio de aquisições que são frenesios de aquisições de empresas todas localizadas no Brasil hoje que operam no Brasil hoje são bem vindas porque também geram emprego mas não pode gerar emprego daqui então como o americano gosta muito de sigla como eu falei antes ele cria um negócio chamado FANG F-A-A-N-G que é uma brincadeira que tem até a ver com FANG em inglês que FANG em inglês é canino canino de vampiro o que é que é FANG o que é Facebook Apple Amazon Netflix Google esse é o FANG que tá aí esse FANG que tá aí aqui dentro dessa sala a gente não tá nesse sentido o FANG tá aqui né então o que é que o FANG precisa o que é que essas empresas todas transnacionais que trabalham precisam de que precisam de conteúdo 24 vezes 7 24 horas todos os dias todos os anos porque senão vai perder assinante e vai ter que vender anúncio pra barato quando temos aí a gente chega eu acho que agora pra não me perder de novo a gente chega a uma questão que é uma discussão hoje muito 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 presente né sobre o audiovisual brasileiro no jornal na televisão em todas as esferas no Facebook no Twitter essa coisa toda né que é uma discussão que precisa ser trazida pro lugar dela pra realidade né que a gente fica falando nessa situação dessas empresas junto com o FANG tá certo com outro fenômeno que tá acontecendo agora né que os canais que a TV paga tão migrando pra onde? pra internet por quê? mais barato né escapa de qualquer tipo de regulação e pode fazer qualquer coisa dentro da internet por causa da neutralidade da neutralidade da internet que é um princípio consagrado mundialmente né quando isso acontece da maneira como tá acontecendo sem que o estado ou o governo se preocupe com isso né a gente pode chegar numa situação que vai danificar diretamente a geração de emprego no Brasil pela indústria audiovisual então essa coisa tem que ficar muito clara uma das coisas que se discute uma coisa que das coisas que se discute até sem muito conhecimento de como o mundo opera é a questão do sentido fiscal que eu vou chegar um pouco mais na frente mas sentido fiscal a discussão no Brasil ah como é que pode sentido fiscal começa aqui só pela importância estratégica da indústria audiovisual brasileira como eu falei antes né de emprego de formação de nacionalidades acolhedor que só por isso essa discussão seria absolutamente estéreo né mas aí a gente passa por uma tela chamada as políticas de centros fiscais né aí eu chego dou um clique seguinte surpresa Estados Unidos a maioria dos Estados americanos tem incentivo fiscal há muito mais tempo do que a gente pensa que tem isso vem em forma de rebate em forma de redução de impostos né tem várias formas né a maioria tem em Porto Rico tem formas combinadas isso daí é o que acontece hoje tá certo no país mais que o país que é o expoente do liberalismo econômico porque ele reconhece a importância do audiovisual né e repito que já reconhece há muito tempo né quando começou a exportar o Americano Way of Life através do filme cinematográfico pós segunda guerra mundial então eu acho que a discussão ela é digamos deslocada da realidade entendeu isso isso não é uma coisa que possa se discutir isso é uma coisa que existe no mundo inteiro e o Brasil não é um planeta a parte junto da lua é no mundo que a gente está a última coisa disso daí a Netflix que todo mundo deve ter em casa ela é um fenômeno que hoje tem sei lá 150 milhões de assinanças no mundo inteiro no Brasil que é o terceiro mercado da Netflix apesar do Brasil ser o oitavo mercado do mundo em geral por ali da Netflix ela é o terceiro maior mercado do mundo onde a Netflix tem perto de 12 milhões de assinantes isso é mais do que a maioria das TVs a cabo né que estejam por aí mas aí a gente vê a Netflix publicou uma semana passada dizendo que fez um acordo com a cidade de Nova York e vai fazer um estúdio gigantesco lá como já fez no Cunadá já está fazendo no Brasil já está alugando no Brasil ali em São Paulo aí você vai notícia sai lá Netflix faz acordo com a cidade de Nova York para fazer um estúdio para fazer um estúdio gigantesco não sei o que lá não sei o que lá não sei o que lá isso é público se quiser vai na internet veja e aí por que fez isso? por que? o sistema de incentivos da cidade de Nova York em 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 prática desde 2004 tentando acender uma briga com a América do sistema americano que é a California o sistema de Nova York de incentivos fiscais de 2004 até 2018 significou uma renúncia fiscal portanto um incentivo de 33 bilhões de dólares nesse período de 14 anos está certo? foram 332 filmes filmados em Nova York e a criação de 1 milhão e 800 mil emprego para a cidade de Nova York então não venha com essa brincadeira entendeu? essa coisa de que precisa-se explicar esse tipo explica-se porque explica-se em benefício da transparência né? mas o Brasil não faz nada diferente do que é feito no mundo e há muito mais tempo então seguindo mais um pouquinho à frente para não me perder de novo né? vamos lá a transparência é a seguinte aí é o mundo é um mapa talvez não tão atualizado quanto a gente quanto eu gostaria de ter aqui mas de novo está aqui os Estados Unidos né? descontos e abatimentos México que é fortíssimo Colômbia que está hoje daqui a pouco sendo um mercado tão importante quanto o mercado do Brasil dando um pouco pela estrutura que está armada lá Chile aqui né? Europa está ali são todas formas de incentivo que foram colocadas em prática né? na Europa como uma reação a ocupação predatória dos mercados nacionais pela falta de fronteiras não estou ocupando fang nem é isso né? eu acho que são bem-vindos agora a reação da Europa da qual a gente segue mais ou menos o modelo o que é que foi? né? ela criou taxas que revertem incentivos fiscais para a produção e criou cotas né? que impedem a ocupação 100% das plataformas do conteúdo originário de poucas fontes vamos dizer assim né? essa foi a política da Europa né? que está em vigor que está em vigor há muito tempo né? e é uma coisa que né? na na parlamento europeu aprovou porque a França tem que submeter o parlamento como meio da comunidade europeia como meio da comunidade europeia modificações que que isso que que mudem de maneira drástica né? o panorama do audiovisual local tem que ser aprovado pelos países da comunidade econômica europeia uma série de equações muito complicadas a França estabeleceu no serviço de vídeo sob demanda uma cota de 30% para a exibição de filmes de produtos audiovisuais franceses e dos países da comunidade econômica europeia não quero dizer que isso seja que a gente tenha que fazer isso o que eu quero dizer a França fez isso a Alemanha também fez isso criou uma taxa e repete para incentivo eu quero dizer o seguinte que o Brasil não está discutindo nada que não se faça no mundo muito certo né? a comunidade econômica do audiovisual né? e essas discussões todas que estão agrando hoje a gente está fazendo uma coisa que se faz há muito tempo que é necessária e que precisa ser feita então é eu vou seguir para a próxima tela tem que passar uma página aqui porque é muita informação qual é a próxima tela? a próxima tela que a gente também não conhece muito é a base legal a base legal a estrutura de suporte do audiovisual brasileiro ela na realidade começa com o Getúlio Vargas lá atrás quando ele o Getúlio estabelece uma cota ainda muito rudimentar de proteção naquele tempo somente do cinema porque era uma expressão de audiovisual que a gente tinha não tinha televisão não tinha nada aquela coisa toda essa estrutura que existe nos Estados Unidos e na Europa existe no Brasil senão a gente não conseguiria encarar aquela briga que eu falei lá atrás era baseada em convenções internacionais e acordos e tratados pegam o GAT isso foi negociação desde 1947 depois no GAT que é o Acordo Geral de Taxas e Serviços que permitiu uma televisão de quem assinou que permitiu que os países tivessem o direito de promover a sua cultura e preservar a sua diversidade cultural tratando os meios culturais com a expressão que se chama hoje exceção cultural o GAT o GAT o GAT é um acordo que como todos os países da Europa do mundo praticamente a Europa tem e o Brasil tem fora isso a gente tem ainda na Constituição Federal está aqui o Comissão de Cultura e Defesa e Valorização do Patrimônio e Cultura está lá é um mandado constitucional e a gente tem e eu vou chegar a isso um pouco mais na frente em outro gráfico várias peças de legislação infra constitucional de leis que montaram o tripé que apoia a indústria audiovisual brasileira vamos lá acho que esse gráfico é legal porque dá uma visão mais compreensiva do fenômeno do audiovisual brasileiro porque é que o Brasil porque é que o audiovisual brasileiro é muito sensível não pode ser objeto de muitos jogos políticos porque acontece isso daí 70 até ali 75, 76, 78 mais ou menos isso começou na época do governo militar nessa época daí foi quando a gente alcançou o pico de crescimento do mercado interno chega o nosso claro estimado amado Fernando Collor e destrói chega ali e destrói estima o Ebrafil estima os órgãos que faziam a regulação que incentivavam o cinema brasileiro por uma questão puramente pessoal as pessoas dizem que era perdamento liberal dele não era coisição nenhuma é porque ele ficou com raiva dos artistas que não gostavam dele aí pum distribuiu vem aí o que salvou o que a gente chama de retomada foi a lei do audiovisual que foi assinada em 93 explicaçãozinha rápida do que é a lei do audiovisual é uma lei que permite que as pessoas físicas e jurídicas invistam parte do seu imposto de renda como também em outros países em obras cinematográficas em infraestrutura de exibição essa coisa toda então vem a lei do audiovisual de 93 tá certo foi Itamar se não me engano foi Itamar foi Itamar não foi Itamar né que assinou chega 2001 com Fernando Henrique que ele cria através de medida provisora a estrutura básica que até hoje perdura o influenciamento e de regulação do cinema brasileiro cria a ANSINE que tá hoje em discussão nas páginas de forma acalorada né através da IP228 na frente é criada a 12485 que é chamada a lei de SEAC serviço de acesso condicionado traduzindo é TVH cria uma cota pra TVH e o resultado dessa cota não vai ter que desculpa isso é mais pra frente a gente vai ver daqui a pouco mas eu tô dizendo esse gráfico é pra dar uma ideia do que ocorreu em 30 e poucos anos 40 anos quase 40 anos né com o audiovisual você não é brincadeira você extinguir uma atividade que extinguiu uma atividade né que hoje entrega 400 mil pessoas então seria isso não vai ser o caso né eu sou sempre otimista sempre que tem que haver discussão mas tem que haver em bom senso na minha opinião vamos falar um pouquinho mais disso disso daí que é uma coisa super incompreendida o que é que é o condecínio o que é que é condecínio tá o arremeto de condecínio foi criado lá atrás quando o presidente Geisel mexeu na Embrafil ele criou o primeiro arremeto de condecínio né que era o incentivo fiscal né que permitia que Embrafil financiasse o filme brasileiro isso evoluiu né com o passar do tempo e na medida provisória de 2008 que eu mencionei atrás criou esse condecínio o que é condecínio o que é condecínio o condecínio é uma coisa chamada CID contribuição de intervenção de domínio econômico que é criada pelo governo hoje existe algumas CID mas que é criada pelo governo pra tentar corrigir algumas assimetrias nas economias locais já ouvi isso na Petróleo já ouvi essas coisas né criou-se essa CID essa CID ela tem destinação né pré-determinada né e se por acaso ela acabar ela acaba não vai ser porque ela faz parte do ciclo viscuoso que financiou o audiovisual ela é paga por todo o tipo de audiovisual que é produzido dentro do Brasil é paga pela própria indústria né a União aproveita isso significa uma arrecadação anual em torno de um bilhão de reais né compara lá com as compras né um bilhão de reais são 300 milhões de dólares se chegar a tanto né dos quais o governo já contingencia a metade que usa pra pagar né então quer dizer o seguinte a indústria audiovisual brasileira está financiando parte do gasto do governo né porque o que é arrecadado aqui ele retém 50% então tá aí faz parte do jogo né a gente tá financiando isso daí o que é que cria cria outra coisa que tá sendo debatida hoje no Brasil né sem conhecimento de causa na minha modesta opinião fundo setorial do audiovisual tá certo que faz regula né analisa os investimentos na produção na infraestrutura na capacitação né uma coisa daí pra colocar também na perspectiva né digitalização de cinemas hoje no Brasil 100% dos cinemas são digitalizados que quer dizer isso o projetor antigo que projetaram a cópia de celuloide tá certo foi completamente eliminado e hoje você tem tudo uma cópia pra você comparar ela pesava 30 a 35 quilos né gastava a fortuna de frete hoje você quando muito manda um HD desse tamanho pra um cinema e se você não quiser mandar fisicamente você já tem sei lá 600 cinemas que recebem isso por satélite tá certo eliminando frete aumentando a deficiência e foi financiado pelo FSA a gente financeira foi o BNDE BNDES e foi financiado pelo fundo setorial senão a gente já tinha parado porque desde 2011 2012 que os grandes estudos americanos pararam de fornecer filmes em cópia de celuloide só forneciam em HD né então o fundo setorial também serve pra isso né a criação de propriedade intelectual a questão de impostos de trabalho que a gente já falou geração de impostos geração de recente então isso forma isso volta isso volta isso volta isso não é uma coisa que o governo tem que botar a dinha não é não é se acabar com a condecina se acabar com a renúncia fiscal se as pessoas discutirem o fundo se as pessoas discutirem a questão do serviço fiscal sem conhecer como é que isso funciona vão chegar a conclusões erradas entendeu porque é uma discussão que você precisa ter alguma base técnica pra fazer né então o último o último slide né é isso daqui eu acho o mesmo renúncia fiscal no Brasil eu falei são renúncia fiscal no Brasil né isso aqui é o total de renúncia fiscal no Brasil comércio indústria se alguém me apontar um ramo da indústria brasileira qualquer que seja que não tenha algum tipo de renúncia fiscal eu agradeceria porque isso vai lá pra minha tabelinha em casa pra ficar guardando né mas vamos ver vamos estar aqui né nessa torta toda daqui né esse pedacinho daqui ó é a renúncia fiscal que corresponde à cultura de modo geral aqui tem que fazer a correção porque na hora eu não posso fazer o powerpoint a mão escorregou tá certo e ficou aqui meio por fora mas eu quero dizer o seguinte RECIM que é o programa de regime especial de tributação o que permitiu a importação de equipamentos sobre a administração de tributação que foi lançado pelo BNDES pra digitalizar os cinemas pra criar laboratórios novos pra trazer câmeras novas essa coisa pra diga que é o RECIM o RECIM significa 004 né aqui tem PRONAC é o programa do Estado de Cultura né Vera tá certo que tem 0,47 aqui tá o ADUSAL que tem 0,1 aqui tá o ADUSAL que tá 0,1 né então eu sou advogado de formação mas nunca pratiquei como diria o outro modos e rébros né porque as coisas tem que ser dito como elas são vou colocar de número aí tá a renúncia fiscal do Brasil né a cultura tá aqui 1,83 juntando todas as leis de benefício da cultura inclusive a hoje tão famigerada lei Rondet que não financia cinema pode financiar teatro mas não financia cinema tá certo então né eu acho assim eu acho que não tem muito como você né como você argumentar contra 0,64 né o valor total de renúncia tá ali 0,64 da cultura de é identificar modo visual essas pessoas não conhecem esses números muito perto do final já uma demonstração mais prática de como é que funciona aquele gráfico da condecine que eu falei lá atrás ali atrás né isso aí tá disponível quem quiser pegar mais detalhes depois né cada 1 real de investimento público através de fundo setorial ele gera de bilheteria isso daí e gera isso aí de impostos contando os impostos indiretos então não tem muito entendeu não tem muito a gente fica falando um pouco sobre uma coisa que é óbvia não é mas ao mesmo tempo é simples é simples então deixa eu só testar uma coisa aqui coisa e agora e agora vem o que eu falei atrás naquela pizza lá de trás que tinha um aumento de participação do TV a cabo né nas atividades econômicas do óleo visual que tinha um crescimento muito grande de 2007 até 2014 uma das razões existia uma enorme demanda reprimida na TV a cabo tá certo de produções brasileiras vem a lei 12485 que eu chamei lei do SEAC que diz que ao mesmo tempo fornece recursos para a produção através do fundo setorial que diz que 2,8% do tempo e horário qualificado deveria ser preenchido com produções brasileiras 2,8% isso é uma bobagem quem não quiser ver não vê mas pelo menos eu teria a chance de mostrar qual foi o resultado prático 2,8% que foi o que a lei criou que está em vigor até hoje olha lá a ocupação seis vezes maior praticamente do que a lei até mil por quê demanda reprimida né muita gente queria ver várias séries não vou citar porque está por tanta discussão hoje que eu não quero nem mas isso é simplesmente demanda reprimida o que eu quero dizer é que o sistema de financiamento o sistema de regulação né o sistema de de difusão da produção visual brasileira ele tem duas pernas fortes e uma perna fraca as duas pernas fortes que eu chamo são a regulação a base constitucional a base infralegal infraconstitucional tá certo o sistema de financiamento que está posto em prática que não é diferente ao contrário do que se usa nos Estados Unidos na Europa os Estados Unidos sendo como a gente falei um expoente do liberalismo econômico apesar da medida de protecionistas que o presidente Trump tomou lá e continua tomando né então isso daí né qual é o nosso problema hoje a duas pernas fortes isso daí tem que ser visto né no futuro do audiovisual que é o video on demand o video sobre demand né eu membro do conselho superior de cinema durante dois dois períodos a gente tentou regular isso né de maneira que houvesse um pequeno espaço pra você ter oportunidade de mostrar o que é que você faz né com todos os benefícios econômicos de culturais de ajuda à nacionalidade aquela coisa todinha mas o logo foi muito grande o logo está até hoje no Brasil está dentro do congresso né são essas empresas que são responsáveis por essas pequenas aquisições que não querem abrir o mini espaço aqui dentro do Brasil mas se a gente vai lá né o 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 me regenerei a tempo, mas trabalhei 30 anos nas empresas americanas, em qualquer posição que vocês possam imaginar, participando de algumas decisões lá, a estratégia é muito simples, a estratégia desses estudos, dessas grandes empresas de telecomunicação, de controle de mídia digital, do schwang que eu falei, é uma estratégia muito simples, ocupação até onde puder ser dos mercados nacionais, porque você não tem mais fronteira, porque hoje é mais barato, e atrás dessa ocupação, sem nenhuma xenofobia, nem nacionalismo barato, sem ideologia, a mesma maneira como você, sei lá, o Santos está aqui, o general, você faz uma estratégia, a estratégia desenhada de ocupação é essa daí, e como são todas as empresas que devem satisfação por serem empresas públicas cotadas, devem satisfação aos acionistas, não tem outra estratégia que elas queiram tomar. A diferença é que essa estratégia hoje, com a abolição das fronteiras, ela é muito mais fácil de ser implementada, a velocidade é muito grande. a gente está aqui sentado, não sei se já falei isso, vou até repetir, porque é bom de repetir, a gente está aqui sentado, e está passando aqui uns gigabyte, dois terabytes, três terabytes, cinco terabytes, são bilhões, trilhões de pequenas peças de informação, e na frente se juntam e se transformam numa novela, num filme, numa série de TV, num post no Facebook, se transformam e entram nas plataformas que existem. Então, eu acho que é por aí, os números estão aí, a indústria geradora, a indústria brasileira do audiovisual, ela é geradora de empregos, ela é responsável hoje por sustentar de uma maneira de outro 1 milhão e 200 mil pessoas, e ela não pode ser paralisada, ela não pode nem deve ser paralisada, nem sofrer avalos muito fortes, porque ela é muito sensível. Eu não vou lembrar do dado hoje, mas eu posso tranquilamente dizer que hoje tem 200, 250, não sei, produções para cinema, para VOD, para série, televisão fechada, para tudo que estão em andamento em alguma fase, no seu processo de produção, que ele era há mais menos de 24 meses, por aí, 18, 24 meses. O que é que vai acontecer? Se isso for paralisado, sofrer um avaluto forte e reduzir a velocidade, os contratos para frente, para que daqui a dois anos não vão ser cumpridos. Aí vem a questão da insegurança jurídica, aquela questão toda, não é? Mas, eu acho que, eu acho que é isso aí, eu acho que, eu queria agradecer de novo ao convite, feito pelo Clube Militar, acho que o Clube Militar pode virar, está virando um espaço de discussão aberta, isso é uma coisa muito boa, a gente precisa ter esses espaços, porque é isso que facilita, que permite a troca de conhecimento, aprender coisas que, que a gente não sabe, imagina, o Laporta, acho que o Laporta, ou foi o Ivan, o Ivan, estava me dizendo o seguinte, fizeram uma palestra de física quântica aqui dentro, aí depois fizeram uma palestra de iridologia, para quem não sabe o que é iridologia, é uma forma de medicina alternativa, que estuda a saúde do teu sistema, através da tua iris, a palestra foi feita, doutor, tem mais gente do que essa. Fizeram palestra sobre ufologia, que eu soube, segundo me relataram, que o auditório foi pequeno. Só estou dizendo isso porque essa diversidade de conhecimentos, essa diversidade de conhecimentos, ela também é uma representação da diversidade cultural que a gente tem. E por isso mesmo que ela merece ser mostrada, e merece ser monetizada sempre, porque é isso que nós somos. De novo, muito obrigado, eu não sei qual é o ritual, e o Ivan retoma aqui o microfone. Qualquer pergunta que quiser ser feita mesmo, barassosa, não tem problema. é, realmente é o momento agora das perguntas ao Jorge Calegrino. E, já se habilitou? Então vou começar aqui pelo Fernando, que foi o palestrante de física quântica. Boa tarde. Parabéns pela sua palestra, muito lucrativa. Eu tenho reparado que há uma ocupação cultural de todos os nossos veículos de todos os nossos veículos de comunicação, seja ele do audiovisual, quer dizer, na televisão, em qualquer lugar que você veja, você liga uma televisão hoje no telecine, você liga no HBO, nessas, qualquer uma dessas aí, você vê uma ocupação cultural, assim, de mais de 90% do cinema, da cultura americana, certo? Quer dizer, então isso é uma, no meu entender, que eu sou professor de história, é uma agressão à nossa própria cultura. A gente está abandonando os nossos padrões culturais para utilizar, para que a gente comece a trabalhar o que eles chamam de American Way of Life. Então, como nós poderíamos reagir a essa, que é uma invasão, muito invasivo, você às vezes, você não vê, você ali, são mais de 20 canais de fios, agora desse tipo, e você não vê uma produção brasileira disso mesmo, só tem um, que é o Canal Brasil, que tem fio brasileiro o tempo todo, e o resto é tudo ocupado pela invasão. E como é que a gente pode reagir a essa coisa para reafirmar, nós temos uma cultura que é muito rica? Fernando, eu acho que, eu toquei e respondo, eu acho que essa coisa precisa ser melhor discutida, eu estou dizendo, mas a maneira que a gente tem de fazer isso, quando você vê a disparidade dos players que estão por aí, as três operadoras de telefonia no Brasil são estrangeiros, a Claro tem um canal dela, a Claro é dona da NET, você vai para o Telecine, os estúdios americanos são sócios do Telecine. Eu não estou dizendo que isso seja errado, eu acho que a única forma de você, que você tem, já foi pior, antes da Lei 12485, na TV aberta não vai acontecer mais na 12485, ela gerou aquilo que eu falei na apresentação, gerou uma presença, embora a Lei 12485 que determinasse uma exibição no horário qualificado de 2,8% de obras audiovisuais brasileiras, na realidade, porque a demanda estava reprimida, porque as pessoas também querem ver isso. Chegou-se a 18%, de 2,8%, legal, para o real, que é o que se pretende, para uma ocupação da exibição de 18% no horário qualificado de obras audiovisuais brasileiras, sejam séries, sejam filmes, essa coisa toda. Na minha opinião, enquanto a gente não tiver muito claro a coisa que você tocou, a importância da manifestação cultural em todas as suas formas para a fixação de uma identidade nacional e para a fixação do conselho de nação, as fronteiras, os militares sabem disso mais do que eu. A gente chegou a conversar um pouco sobre isso no almoço, lá atrás, quando me fizeram o convite. esse conceito daí, ele é determinado por isso, pela difusão da cultura local. E eu acho que a gente está indo no caminho certo se esse caminho for mantido. É isso que eu acho. Boa tarde, coronel Félix. Só uma contribuição. Sobre a formação do POEM, que foi brasileiro, foi o nosso Alcione, na época, major Alcione, coronel Alcione, professor do Instituto Militar de Engenharia, faleceu há pouco tempo, faz uns oito anos atrás, que foi o produtor, vamos dizer, do POEM, só para lembrar. Não, pois é, eu não sou, estou dizendo, um expert nisso daí, eu fui procurar, eu fui procurar, e procurar, e encontrei essa história, que acho que eu já contei, mencionei, que o Brasil usou POEM, a explicação técnica, pela corrente de 60 siglos. O que é feito nisso? Não é? Pois é. Mas eu, com todo respeito, tá certo? Eu acho que o Manuel Alcione, responsável por isso daí, do IME, imagina, ele sabia qual era a razão maior. Sabia. Porque, se a questão fosse somente a corrente elétrica de 60 siglos, por que é que o Brasil não adotou o NTSC, que era usado, países fronteristas, como na Colômbia, como no Peru, América Central, México, Estados Unidos e Canadá? Era mais fácil. Por que é que não adotou? E virou o único país das Américas que usou o POEM. Na minha opinião, já era a defesa das fronteiras audiovisuais quando começou a transmissão para o satélite e pela rádio difusão. Não, pelo menos, pode até não ser certo, tecnicamente. Eu não conheço mais, virou o único país da América Latina, das Américas todas aqui. Das Américas todas perfeitas. E, tecnicamente, era o melhor. Melhor até que o Paul Wills, que o Pauls. Pois é, até porque ele disse que o NTSC significa never twice save followers. Nunca, nunca, duas vezes. Jorge, permitir aqui uma inquietação. Em função até de conversa que nós já tivemos, como a questão do 4G virar 5G vai influir em tudo isso daí? 4G. A gente começa... A gente recebe um convite desse, né? E eu conhecei... Pô, eu falava pro militar, pra um monte de militar preparado, né? Coronel, engenheiro, ime, essa coisa toda. E você fica com receio. Aí, quando você pudesse trabalhar um pouquinho sobre o que é que você vai falar, né? O conhecimento é superficial, mas é interessante de ouvir. Sistema, né? As gerações, né? 3G, 4G, 4G e meio, 5G. O 5G é, na realidade, o que tá por trás da briga comercial da China com os Estados Unidos. O 5G é a geração que vai permitir com que as cidades inteligentes sejam criadas, com que as fontes de alimentos sejam abastecidas, com que as intervenções cirúrgicas e com que o acompanhamento médico seja feito o tempo todo. Por quê? Tem uma coisa que eu aprendi. Tempo de latência. Se alguém puder responder aqui, vai ganhar um briga. Eu fiz um negócio lá do... Chacrinha. Não vale você responder, vocês sabem. Mas foi certo. O tempo de latência, tá certo? O que é o tempo de latência? O tempo de latência significa o seguinte. O tempo que eu pego no meu celular, tá? Bota aqui. Conecta aqui. Facebook. Que é o tempo de uma rede normal, não é, eficiente, que ele leva pra conectar e responder que tá conectado. Isso é chamado tempo de latência. O tempo de latência da 4G, né? É de 2 milissegundos. Não, desculpa. 6 milissegundos pelos testes efetuados no Brasil, da 4G. Né? O tempo de latência da 5G, são 2 milissegundos. Significa, trazendo pra termos práticos, Então, se você vai sentar no metro agora, e se eu tivesse 5G, aqui, ia sentar aqui e queria ver um filme. Ia levar 2 segundos pra baixar aquele filme, que é um arquivo pesadíssimo. Isso não acontece hoje, você leva uma hora, ou mais do que isso, quando o negócio não impera todo. O tempo de latência, né? Que é assim que o 5G traz, né? Ele vai permitir a criação, na realidade, das cidades inteligentes. Como cidades inteligentes? São autos, carros, não tem motorista. Por quê? Esses carros precisam de um tempo de latência muito curto pra poder reagir aos imprevistos de trânsito. É simples e assim. Se não for 5G, não vai resolver. Medicina, né? Você vai poder entrar num hospital, vestir uma roupa, né? Que tá toda cheia. Lá de chipsinhos. E você vai ser constantemente medido. Quando a irmã tava aqui me dizendo, tava com pressão alta. Aí ele tá aqui com um holder, usando 24 horas por dia, apertando o braço dele, reclamando, entendeu? Mas com a 5G, você não tava usando, entendeu? Seria assim, então... Essa questão da 5G, na realidade, né? Pra mim, né? Isso daí vai permitir você interagir com o filme, ou não interagir com o filme. Porque o controle de Barcelona já usa 5G, né? No consumo de água das instalações públicas, chafariz, aquelas coisas lá que tem muito lá em Barcelona, é tudo controlado pela 5G, esses chips, né? Que otimiza aquela coisa toda. Então... Depois que acabar essa guerra comercial, né? Que, eu repito, pra mim é... Que tá por prazer a 5G, aquela moça que foi presa chinesa lá no Canadá, depois de deportada pros Estados Unidos, sob a acusação de espionagem, era vice-presidente da UAE, né? Que é a empresa mais avançada em termos de 5G no mundo. Né? Então, tem uma guerra por aí, cara. A gente não sabe. Tem uma guerra por aí, então... É melhor a gente se esquivar dela e tentar cuidar do óleo visual brasileiro, enquanto dá tempo. Eu acho sempre melhor. Mas, de qualquer maneira, vale. É bom detalhe que no 5G sobra tempo pro lazer. Pois é. Pois é. Não é um negócio louco, né? A gente não consegue imaginar direito. A gente não consegue imaginar direito do que a gente pode fazer com 5G. Então... E com 6G? Isso aí, Fernando, eu não sei ainda. Mas, se o CG... Aí a gente nem vem pro clube militar. A gente fica de casa, tá no telefone, discutindo. Mas, eu acho que esse... O clube não pode adotar CG aqui no clube militar. Acho que é isso aí. Desculpa. Mas, esse material estrangeiro, quem entra no Brasil? E paga... Obrigado. Esse material dos estrangeiros que entra aqui no Brasil, porque ele ainda paga imposto, importação, parapapá, é tudo, né? Ele paga, quer dizer, alguma coisa? Sim, a mais... Ele não paga nada e não quer pagar nada, né? Porque, primeiro, é o seguinte, vamos ver. Você vai controlar como o internet da vida, como o Facebook da vida, como é que você vai fazer? A França tem uma história também que é. A história não é real, não é história nenhuma. O Netflix, que no Brasil não paga imposto. Paga acho que é 2% de ISS, porque tá em Barueri. Ninguém sabe muito bem essa história, como é que funciona. O Netflix chegou, instalou-se na França. A França é exemplo do que fazia, o que faz até hoje, quanto a telefonia, criou uma taxa que revertia incentivo na indústria francesa. A Netflix falou, uau, não quero mais ficar aqui na França. Mudou-se para o Luxemburgo. Mas ela esqueceu que os clientes dela ficaram na França. E a França não tem problema. A gente vai taxar os teus clientes. Isso é fácil de fazer. O que que aconteceu? A Netflix botou para a França. E hoje financia parte da produção do audiovisual francês. Então, entendeu? Não paga. Pagada era mais fácil de controlar. Quando a gente vivia num mundo analógico. Era muito mais fácil. Porque você importava o negativo, fazia copia aqui, aquela coisa todinha. Mas isso hoje não existe. Tem formas de ser feito. A questão é que tem que ter vontade política. Não estou falando do governo atual. Essa coisa já vem lá atrás. Então, uma vontade política de não prestar atenção e não dá importância a uma atividade que gera essa quantidade de empregos que a gente tem. Pode falar. Alô, alô. Eu queria fazer uma pergunta. Antigamente, tinha o telefone fixo. Antes era aquele de moedinha, né? De ficha. Eu não entendi direito porque o som tá meio... Melhorou, não? Não. Fala mais... Alô, alô. Fala mais alto. Mais perto. Tá bom assim? Tá melhor. Porque antigamente tinha aquele telefone de manivela. Depois veio o telefone de ficha. Depois veio com cartão. E hoje ninguém usa mais. Ninguém quase tem telefone fixo. Daí também você tinha o sistema do rádio. Depois veio a televisão. Hoje a televisão tudo paga. Então, a minha pergunta é o seguinte. Com essa evolução toda dos smartphones, dos celulares... Eu quero saber. Você acha qual é o futuro da televisão aberta? Vai acabar? Eu acho que esse é um dilema que as televisões abertas estão enfrentando hoje, né? Tô dizendo... Eu não sei, mas acho que a maioria das pessoas que liga a televisão aberta ou porque tem uma pesquisa antiga, 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 que dizem que os que moram só ligam a televisão por companhia, né? Fica aquele barulhinho, aquela coisa todinha, né? Mas hoje, Ivan, mas hoje... Mas hoje... Mas hoje... Mas hoje... Mas hoje... Eu acho que cada vez mais isso tá acontecendo, né? Você liga a televisão aberta pra ver um jogo de futebol. Mas passa na fechada também. Eu sei. Mas ontem a Globo passou o jogo do Flamengo, que perdeu. Né? E a fechada passou o jogo do Atlético. Então, pronto. Né? Então... Eu só vou botar foguinha assim, graças a Deus. Pois é. Não, não se encontra nada. Porque tem que ter um flamenguista fantástico aqui. Mas o ponto é esse. Deixa eu responder essa pergunta aí. Por que você deve... Isso tudo tá mudando. E vai mudar mais que o negócio de futebol. Né? É... A maioria das pessoas, hoje, né? Liga a TV aberta, né? A não ser a classe média baixa, que não tem acesso. Ou porque... Ainda é muito cara a assinatura de TV a cabo, aqui no Brasil. Né? As pessoas ligam à televisão pra ver quatro coisas. Eu diria assim. É o... O jogo de futebol. Né? Um jogo... É o Jornal Nacional, que é muito importante hoje no consumo. Tá certo? E a novela. E a novela. Né? Essa audiência tá caindo. Tem? É. Mas isso que eu tô falando, entendei? Então, quando você vê a TV paga, tá certo? Que te permite escolher. Né? A TV a cabo. Que te permite escolher. Entre ver o filme. Entre ver uma transmissão de um jogo. Essa coisa toda. Você vai migrar pra lá. A única coisa que fez com que o crescimento da TV paga fosse de maior velocidade, né? E erodisse mais a audiência de TV aberta, né? Foi a questão do preço. A questão do preço, né? Porque o sistema de pacotes, né? Eu tenho especialista de televisão aqui na sala. Não vou falar quem é. Mas o sistema de pacotes, né? Estou dizendo. Eles são feitos de maneira que se você não comprar HBO, né? Você não tem nada. Você vai ter lá, no máximo, uma TV câmara. Que não é muita coisa pra se assistir. No dia de hoje, né? Mas, enfim. Esse sistema, o preço. A forma de pacotes que não é vendida a televisão. Tá certo? Gerou o quê? Com o advento do vídeo sob demanda. Eu sou um exemplo. Eu vou sair do pacote premium da TV paga. Por quê? Eu vou ter a notícia, se quiser, na TV aberta. Tá lá que eu não pago nada. Tá certo? Tem canais de notícia na TV fechada. Tá certo? Tem canais de esporte na TV fechada. Tá certo? Então, eu vou cobrir o AD. Esses canais estão sendo transmitidos pela internet já. Porque são livres. Não tem preço. Não se cobra. Porque não se pode cobrar. Né? E aí, o que é que eu vou fazer com o cinema? Com os filmes? Com as séries? Eu tenho hoje, né? Eu sou consumidor louco, fanático, né? De audiovisual em geral. Eu tenho. É... Netflix. Tem o Amazon Prime. Globoplay. HBO Go. E a Apple, que entrou ontem. No meu menu. Isso daqui... Pela outra vai custar 30 reais por mês. Eu vou querer... Eu vou querer pagar 500 pratas na assinatura de um pacote primo na TV a cabo. Não vou. Vai dançar também. Esse fenômeno que aconteceu na TV aberta, né? Já tá acontecendo na TV a cabo. E vai acontecer mais. Tem um filme chamado... Um filme chamado Vanilla Sky, filme americano. Vanilla Sky. Vanilla Sky. Vanilla Sky. Com Tom Cruise. Tá? Esse filme foi que eu lancei no Brasil quando tava na pá. Mas pra se ver a questão da premonição. A tecnologia já existe. Se quiser. Né? Quem viu o filme vai lembrar que ele dá uma festa. Tá certo? Uma festa nos anos, sei lá, 80, 90, o que seja. As pessoas vêm na sala. E aí, muitas pessoas olham pra mim. Luiz Armstrong Júnior tocando trupeiro. Aquilo é só a propagação de uma imagem virtual, de uma imagem 3D. Então, isso, isso, essa coisa, né? Essa coisa. E aí, rapidinho, uma outra história que... Enfim, no meu tempo de embra-filme, Como o governo militar queria usar, né? Queria fazer uma demonstração de que tinha uma política externa independente, né? Não era uma política externa sujeita, né? Aos interesses do nosso grande mundo norte. Decidiu-se que a embra-filme foi encarregada de fazer isso e promover semanas de cinema brasileiro na antiga União Soviética. Vocês imaginam, né? Num mundo que era analógico, que não tinha essa velocidade informal, né? Que doideira é essa de fazer, de me fazer em Cazaquistão com embaixador brasileiro na época, tá certo? Pra fazer uma semana de cinema brasileiro no Cazaquistão, na fronteira da China, né? Isso tinha, na realidade... Eu vou chegar onde eu quero contar. Isso tinha, na realidade, o sentido diplomático, né? Era mandar o recado e o governo militar, né? Tinha independência pra decidir algumas coisas que precisavam ser decididas na relação com os Estados Unidos, né? Mas aí, isso foi o quê? Em 78, 79, 80, uma coisa assim. Mas aí, em 79, 80, tava em um show, tá com o embaixador. Ele disse, vamos visitar o mazoléu do Lenine, do Lenine. Vamos? Ali na Caça Vermelha, né? Você chega lá, tá o Lenine lá numa caixa branca só, né? Um pedaço de cera, você passa, olha ali e você vai assim. Pra trás, assim, na parede que tem. Tem vários bustos lá expostos que são todos fakes. São bustos em terceira dimensão. Isso foi no 80, por exemplo. Por isso que eu digo que essa brincadeira do Vanille Sky, né? Que tem o Tom Cruz tocando, né? O transporte se faz daqui a pouco, vai ser mais isso. Vai receber um aparelhinho, vai ser lá. Volta lá, volta lá, dá o posto pra gritar, se focar, sei lá. Entendeu? Então, não tem limite pra onde é que vai chegar. Entendeu? Vai chegar onde quiser chegar, onde a tecnologia quiser chegar, onde a pesquisa quiser chegar. Vai chegar aí, não tem como fazer, não tem como dizer. Então, mas de toda maneira tem que chegar onde chegar, né? E deixar espaço pra gente. Oi Jorge. Tudo, Marina? Eu sou editora de som de cinema, também sou filha de militar. E eu acho que algumas coisas unem o nosso discurso, tanto da casa, do clube militar, que nos recebe aqui. Eu sou filha do general Muricy. Nós somos... Tem algumas coisas que unem o pensamento do exército e o pensamento do cinema nacional. Nós estamos falando de ocupação do território nacional, nós estamos falando de soberania, nós estamos falando de identidade, o que ele colocou, que é muito correto. E isso me lembra quando a gente discutia uma coisa que o exército fez continuamente, que foi cuidar das fronteiras do Brasil, que foi de avançar o Brasil, a parte... Foi descobrir que o Brasil era enorme e que esse Brasil enorme tinha que ser ocupado. Foi por isso que se criou as regiões na Amazônia, as regiões de fronteira, que fazem um trabalho incrível há anos, há décadas, né? De ocupação do território nacional. De uma certa maneira também foi feito quando o Gouberi fala de geopolítica. Também está falando da mesma coisa. Está falando de ocupação do território, ocupação real, concreta do território do país, de um país continental. É um país que perde a... Por causa desse enorme território, desse território tão gigantesco, ele perde contato com o seu ponto central, com suas principais cidades, que são cidades do litoral do Brasil. Só depois foi criada Brasília, mas Brasília se tornou uma cidade profundamente burocrática, de discussões políticas, de trocas políticas. A gente está falando um pouco além disso. Está falando do valor... Quando eu faço cinema, eu pessoalmente, e eu sou uma ex-jornalista formada, o que mais me interessa é contar a história do Brasil para os brasileiros. Porque eu acho que a gente se identifica como brasileiro na hora em que a gente ouve falar das nossas próprias histórias. Eu acho que o cinema nacional faz isso com muita fidedignidade, mostrando uma enormidade de opiniões e de particularidades políticas e históricas que representam o verdadeiro país. O país que tem regiões profundamente modernas e profundamente arcaicas, profundamente com dificuldade de comunicação, outros com a comunicação na porta. Então, o Brasil tem áreas regionais profundamente diferentes. O que unifica esse país é a gente poder contar para nós mesmos as nossas histórias. E os americanos sabiam disso tão bem que eles vieram para cá e começaram a contar as histórias deles para nós e nós passamos a achar, nos sentimos perfeitamente à vontade em Miami, em Nova Iorque e, às vezes, não nos sentimos à vontade em Goiás. Então, o cinema nacional faz um trabalho de ocupação cultural do país, profundamente sério, que eu acho uma das coisas mais maravilhosas que a gente faz. A gente conta histórias brasileiras para os brasileiros. Boa tarde. Aqui. Aqui em cima. Aqui. Aqui. No início, o senhor comentou sobre a demanda de conteúdos, né? que a produção do audiovisual, entra na questão do Facebook, está produzindo conteúdo em vídeo. Eu assisti a uma palestra sobre a palestra do Facebook, falando que vai aumentar. Daqui a 2021, vai aumentar essa produção de vídeos dentro da plataforma, de conteúdo, essa distribuição. Como o audiovisual vai receber essa demanda, né? Mesmo que seja o cinema, mas é uma produção também em vídeo. E como essa demanda é parecida ou não relacionada ao audiovisual do cinema. Eu digo o seguinte, estou dizendo... Em 2011, quando a 12485 foi criada a Lei de Acesso Condicional, a Lei da TV Paga, ninguém achava que a gente teria capaz de suprir o mercado de TV Paga nos volumes que eu mostrei naquele gráfico. A questão do Facebook, da Amazon, né? Da Apple, né? A Amazon, se se zangar, vai comprar todas elas. Ninguém sabe, estou dizendo. Do Facebook, da Amazon, da Apple, da Netflix, do Google, que também já lançou a plataforma também, né? É o seguinte, eles não têm... Eu costumo dizer isso na Netflix, eles não têm outra maneira que não crescer. Porque se você fica repetindo programas, ou filmes, ou séries o tempo todo, você sai. Quando você sai, você fala mal da plataforma que você saiu por alguma razão, né? Então, isso aí não tem como você medir, né? É uma coisa que vai acontecer porque esta é a essência da questão audiovisual, entendeu? O audiovisual brasileiro está abastecendo 18% do tempo no horário qualificado da TV Paga. Por que eu não posso abastecer 18% das plataformas de vídeos sobre demanda? Posso também. É somente deixar, vamos lá, vamos montar o sistema, como é que vai ser, ver qual é a regulação, qual é o tipo de financiamento e pronto. E aí vai-se em frente, entendeu? Seria também relacionado à questão da propaganda, do mercado publicitário, que o senhor está falando? Quando eu comentei sobre a questão de produção de conteúdo, vamos dizer, se tem uma empresa e eu quero falar do produto ou interagir e criar esse conteúdo em vídeo, né? De forma de qualidade, né? Que é em relação ao audiovisual. Também essa produção dessa empresa está procurando uma qualidade de vídeo pra gerar esses conteúdos internos, esses pequenos nichos, né? Vou te contar outra coisa. Uma das grandes discussões hoje, antes da chegada do 5G ou do 6G, o que seja, né? Uma das grandes discussões hoje, né? É o seguinte, é adivinhar, né? Os produtores de conteúdo, os grandes produtores de conteúdo, adivinhar, né? O que é que a gente gosta ou tem tempo de ver no celular. Porque você sempre tem um tempo, ou quando está no metrô, ou quando pega o telefone pra ver como o Fernando está ali fazendo, andando o WhatsApp ali, né? Não, mas não estou reclamando, não. Mas é isso mesmo que acontece, entendeu? Então, essa é a questão. Tem um cara chamado na indústria, eu, pessoalmente, hoje, atualmente, eu conheço os dois, mas tem um cara da indústria. Eu, pra mim, a indústria tem dois gêneros do ponto de vista de estratégia. Um é um cara chamado Rob Iger, que é que fez todo aquele carnaval de compra, né? Pra Disney, e anunciou a chegada da plataforma Disney+, agora, em novembro, né? Esse é um dos caras. Outro cara, que se chama Jeff Katsenberg. Jeff Katsenberg é o cara que eu adrivo. Jeff Katsenberg foi o cara que ressuscitou o estúdio Disney, lá pros anos de 90, 92, quando ele fez, não só o Rei Leão, mas ele fez aquele filme da Julia Roberts, é Pretty Girl, como é que chama em português? Uma linda mulher. Uma linda mulher. Exatamente. Aí, você via a polonização. Só sei o nome em inglês. Ele, pra mim, é um dos gêneros, né? Desse negócio. Há muito tempo. Então, ele vendeu a DreamWorks pra Concast. Por incidência, eu falei com ele nesse dia, ele disse que foi o dia mais feliz devido a dele. Ficou dois anos sem fazer nada, levou uma grana, já era milionário. Aí, ele inventou uma coisa. Eu vou, isso tem a ver com qualidade, né? Eu vou descobrir, vou levantar dinheiro. E fundou uma empresa chamada QIBI, em inglês. Associada com a Meg Whitman, que era a mulher mais poderosa do mundo corporativo americano, que era CEO da HP. Foram na pesquisa, fizeram pesquisa, foram nos estúdios, levantaram em dinheiro de equity, de fundos de investimento e de cada um dos estúdios, levantaram um total de 2 bilhões de dólares. Sabe pra quê? Produzir filmes, dez minutos, sem intervalo, com a qualidade de cinema, com quatro, cinco, seis câmeras, o que for. Da 60 opção, né? E com o patrocínio que apresenta no começo. Claro, apresenta a vida, sei lá, de João da Silva. Ele acha que isso, ele já começou a produção. Tá certo? Então, é muito difícil, entendeu? Quando a gente, quando a gente quer prever, entendeu? Porque isso depende da tecnologia. Depende da tecnologia. O que a gente sabe, é que o consumo só vai aumentar. Mais plataforma, mais consumo, mais necessidade de produção. Isso aí a gente sabe que vai aumentar. Bem, eu agradeço a presença de todos aqui. E nós estamos encerrando a fase de debate e vamos agora pedir ao nosso primeiro vice, o coronel Laporta, para fazer a entrega ao Jorge Pelegrino, do diploma de ter nos brindado com essa maravilhosa palestra. Perdeu quem não esteve aqui. Sempre há alguém a perder. E eu vou passar o microfone para o coronel Laporta. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero justificar aqui a ausência do nosso presidente, geral Eduardo Barbosa, que estava fora do clube, em virtude de uma reunião dos demais presidentes do clube do naval, do aeronáutico na Barra da Tijuca e do general Santos, que teve que se ausentar o problema de uma reunião que tinha marcado já com bastante antecedência. Bom, Pelegrino, eu acho que não vou me estender aqui porque você que demonstrou com o seu conhecimento e com as perguntas que foram feitas e particularmente mexeu um pouco procurando mostrar a importância do audiovisual, enfim. Com a manutenção da manutenção do Brasil como uma nação, essas coisas. Eu aproveito para contar uma historinha que passou comigo em 1984. Nessa época, servia o Comando Militar do Planalto em Brasília e fui encarregado de fazer uma missão lá pelo interior do Brasil, basicamente, hoje, onde eu estou em Tocantins. E eu gosto muito da cultura regional. E chegando lá nas margens do Araguaia, cidadezinha que não tinha nada, pedi lá para o sargento, nosso senhor de guerra, que é meu acompanhante, e me levasse a um lugar que eu pudesse ouvir uma música brasileira, uma música, não falei que era brasileira, né? E eles falaram, ah, coronel, tem uma margem aqui, um do Rio ali, só vai gostar, não sei o que. Cheguei lá, encontro música rock, música estrangeira, todo mundo de calça jeans, mas eu esperava encontrar um outro tipo de gente. É, exatamente. E eu falei, pô, mas peraí, porque será que, onde é que nós estamos? Estou no Rio, estou fora daqui, porque é o que acontece. Na realidade, como é que se cultura, como é que se conquista um povo, uma nação, através da cultura, do poder. Essa é a maneira de exercer o poder. Então, eu acho que é importante para a gente ter noção de que nós, como bem falou o jornalista ali, nós temos que preservar o que é nosso, né? Porque se nós não preservarmos, vamos acabar embolidos por essa globalização que existe hoje no mundo, né? E eu não sei até que ponto é bom, mas é ruim. De modo que eu agradeço o novo jornal Eduardo pela sua presença aqui e muito nos dignificou. E como você bem falou, o que a gente está fazendo com essas palestras é procurar trazer um debate aqui para o clube, e debater esses assuntos que a gente acha que não é muito debatido aí fora. Mas isso é muito importante para a gente poder ter novas ideias, abrir as cabeças. Enfim, era isso tudo que eu tinha para dizer e eu te agradeço, meu irmão Eduardo, pela sua aposta. Muito obrigado pela sua aposta. Agora eu vou fazer um comercialzinho aqui. Nós estamos aqui no quinto andar com o nosso Salão de Arte, que é o 46º, né? 44º Salão de Arte, que é o geral de Oliveira Sousa, que é o diretor cultural nosso aqui. Então, os senhores estão convidados e as senhoras também, se quiserem dar uma passadinha lá no salão, para fazer uma visita. E eu emendo o comercial, porque no dia do almoço, estavam os eu, o general, o Ivan, o Mijote, o Laporta aí. Pô, eu estava um pouco de pressa, porque o Laporta estava dando muito mentira. Eu estava gostando da conversa, porque era uma oportunidade. E aí, o Laporta, alguém me falou, vamos lá ver o museu, a instituição do museu que vocês têm aqui. E, olha, na boa, tá certo? Eu nunca vi, não estou falando isso por nada, estou falando isso porque é você olhar e querer sentar na cadeira, né? Aonde o nosso caro Deodoro, né? Sentou quando proclamou a república, né? Que é uma coisa que a gente tem hoje, que é uma coisa de extremo valor. Eu acho que também, quem for ver a exposição, se puder, dá uma olhada no museu. Mas, além de tudo... Tá, então, vamos vendo. O museu foi desmontado, mas tá aí. Vai voltar algum dia, não vai? Não vai... É, no 29 de agosto. É, no 29 de agosto. Mas, não. Eu realmente quero agradecer aquilo que eu falei, né? Talvez, se a gente estava conversando neste almoço, né? Como é que se faz, né? A mudança de imagem de um clube militar, né? E eu, brincando, na primeira vez, naquele almoço, disse que a primeira coisa que tinha que fazer era mudar o nome. Todo mundo aceitou a brincadeira, mas aquilo foi uma brincadeira. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse calendário de palestras que vocês estão promovendo, é isso que vai contribuir e que está contribuindo para mudar a imagem do clube militar. No sentido de ser um clube, uma associação que se integre e que tenha interação com a sociedade em que vive. É somente isso daí. Eu garanto que várias pessoas que vão sair daqui da Vale, do Alto Jusial, vão dizer isso. Olha, o cara superava fazer ouvir uma palestra tão aberta dentro do clube militar. É por isso que eu aceito esse diploma, aponta com muito orgulho, está certo? E acho que o caminho de vocês está certo aí. Muito obrigado.